E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis e cara, vou fazer esse vídeo aqui já indireto pro assunto. Muita gente tá comentando na internet, falando assim, ah, mas o Lelis vai substituir o Leo Stronda no desafio do Toguro. Ah, Grof chamou o Lelis pra substituir o Leo Stronda. Tinha gente comentando até zoando, na verdade, falando, caraca, véi, você troca um Leo Stronda por um Lelis? Nossa, mas o que que é isso? Em momento algum o nome do Leo Stronda havia sido citado, claro que o Toguro, o Fê Franca, etc, ele tava jogando umas indiretas, né, pro Leo Stronda realmente pra ver se ele iria aceitar. Visto que esse projeto teria todas as visualizações acumuladas e doações da galera convertidas em doações pra pessoas carentes, né. Então assim, muita gente pensou que o Leo Stronda iria aceitar isso, mas na verdade ele veio a público fazendo um vídeo falando que não vai participar, que nunca vai gravar com Toguro. E deixar o ego de lado, deixar a fama de lado, deixar tudo que é coisa ruim de lado e abraçar a causa. E eu tô abraçando, tô deixando muita coisa de ego de lago, muita coisa pra abraçar essa causa. Tô com o pé no chão, peço desculpas aí a pessoa que, sei lá, com a mágoa que o cara tem dentro do coração, né, mas acredito que eu nunca matei uma mãe dele ou parente de alguém, então é uma mágoa perdoável. Então eu peço desculpas humildamente e quero que esse desafio seja aceito e a gente prossiga com essa mobilização que tá sendo feita aí no meio fitness, né. Então Toguro, essa aí vai direto pra você, tá, presta atenção, eu nunca vou gravar vídeo com você, independente da marca que a gente tá, nunca vou gravar vídeo com você, porque eu não concordo com várias coisas que você faz, que você fala, e isso não é de hoje. Falou, falou, falou umas bocas e boas ali, né, mas é o seguinte, o Toguro todo mundo já sabe que eu sou amigo dele, vou na casa dele, pô, desde 2016, que foi a primeira vez que eu fiquei lá, que foi no evento Expo Nutrition, que nem existe mais hoje em dia, se eu não me engano. E o Léo Stronda, assim, mesmo não sendo um cara que eu sou amigo dele, já nunca fui na casa dele, nunca gravei vídeo junto com ele, mas eu sou fã do cara, velho. Antes mesmo de eu pensar em criar um canal aqui no YouTube, o Léo Stronda já era famoso, eu já cantava as músicas dele, ele já era marombinho, então, tipo assim, já acompanhava também. E, na verdade, minha admiração pelo Léo Stronda só cresceu quando eu conheci ele pessoalmente. Eu não sei se vocês sabem, mas ele me convidou pra participar do clipe dele, né, que foi o Clipe Esmaga, que inclusive deu bom pra caramba, um dos melhores rap maromba até hoje, cara. Inclusive, vou deixar um trecho aí passando pra vocês. People no Beach, porra. E, assim, eu tinha uma visão do Léo Stronda que é a seguinte, caraca, velho, esse cara é famoso desde que ele tinha, sei lá, 10 anos de idade. Eu, na minha cabeça, pensava que ele ia ser mó mala, velho. Pensava que ele ia, tipo assim, cara, não, o Léo só tem um milhão de seguidor, não vou trocar ideia com ele, não. Sei lá, sabe, cara, ainda mais eu que tô nesse meio. A gente sabe que tem muita gente que, na frente das câmeras, é uma coisa, e quando você encontra essa pessoa por trás das câmeras, é uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente desprezível. Mas esse nem de longe é o caso do Léo Stronda, cara. Eu conheci ele um pouquinho antes da gravação do clipe, a gente trocou ideia, a gente boa pra caramba. Ele é um cara que, assim, não importa se você tem 10 seguidores, se você tem mil, se você tem um milhão, se você tem dois milhões. Ele conversa com todo mundo de igual pra igual, e eu só confirmei isso na outra vez que eu encontrei ele também, que foi no evento Growth Day, né, cara? 13 ovo em média. A, 8, B, 7, C, 6, D, 5. Já! Fala agora! 30 gramas? 7. E o Gogo Noite ganhou! Tô dando um cabelo! 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 Assim, o Léo Stronda é um cara que tem meu respeito, eu sou fã dele. Já fiz um projeto aqui no canal muitos anos atrás, baseado nele, que era um projeto chamado Fique Monstro. Pra vocês terem ideia, é o vídeo mais visto desse projeto, ele deve ter 10 mil visualizações. Então assim, ninguém conhece, tá? Mas assim, cara, eu fico até feliz, né? De saber que eu tô no mesmo time que ele, que a gente tá na Growth, que a gente pode gravar junto, que a gente pode treinar junto. Ele pode vir aqui na minha academia, quem sabe, quando passar essa questão de crise. Exatamente alguns anos atrás, eu tava onde você tá aí. Tava assistindo um youtuber maromba falando. Hoje em dia a gente tá no mesmo time, hoje em dia o canal tá batendo quase 2 milhões de seguidores. Acabei de construir minha academia, ficou sensacional. Tenho minha loja de suplementos online desde 2015, tô abrindo minha loja de suplementos físicos. Então assim, é muito bom ver todas essas coisas acontecendo, sabe, cara? E é o que eu sempre falo, cara, acredite nos seus sonhos. Mas eu sei que muitas vezes você que tá assistindo aí vai falar Pô, meu sonho é ir na academia do Lelis, treinar com o Lelis e tal. Acredita, cara. Acredita porque meu sonho já foi treinar com muitos dos caras que eu treino hoje, que eu sou parceiro de time. Mas enfim, vamos lá, sem mais enrolação. Qual que vai ser desse desafio aí da Growth, tá? Eu vou falar pra vocês exatamente o que eles me falaram. O pessoal da Growth me ligou, se não me engano foi anteontem, pra explicar mais detalhes do projeto, né? E ao contrário do que muitas pessoas estão pensando, não vai ser um projeto onde o Lelis vai substituir o Leo Stronda e vai competir contra o Toguro. Na verdade, será um projeto maior, onde vários integrantes do time da Growth vão botar o shape em 50 dias. E muitos de vocês vão ter essa oportunidade também. E vocês, seguidores do canal, de ir pra São Paulo com tudo pago, suplementação, estadia na mansão da Growth. Então assim, é um projeto muito doido, né, cara? E a princípio, o que me falaram? Seria basicamente eu contra Toguro, contra Gorgonoide. E tem alguns nomes que estão sendo cogitados também. Estão falando que vai ser mais ou menos umas 5, 6 pessoas que vão participar disso aí. E aí cogitaram natural pra cavalo, cogitaram que o pintor Maromba vai participar também, Léo Araújo. E esse projeto vai ser bem maior do que muitas pessoas estão pensando. E a Growth ainda me falou que eles vão continuar com esse mesmo pensamento. O projeto é pra arrecadar fundos, é pra arrecadar alimentos, é pra arrecadar álcool em gel. É pra arrecadar realmente mantimentos pra pessoas que estão passando por necessidades e dificuldades nesse momento. E assim, eu gostei pra caramba da ideia. Na verdade, foi até uma coincidência, porque 3 semanas atrás eu tinha começado um projeto pra eu queimar gordura. E agora que eu tô começando a ter resultado. Meu ombro começou a melhorar, meu abdômen começou a marcar, minha densidade muscular começou a voltar. Então assim, quando eles me ligaram, fizeram a proposta, que foi o Giga e o Toguro que me ligaram, eu aceitei na hora, cara. Ó, pai, os cara falou que em 50 dias você não bota o shape, pai, do jeito que você tá aí. O cara dá quebrada, tá falando aí. Acabei de mandar foto pro Coach Rubens agora e ele ficou assustado, velho. Falou, caraca, mano, começou a evoluir. Tô fazendo dieta tem 4 dias. Pera aí, ó. Fala isso na frente aí, pai, ó. E aí? Beleza, né? Fala, pai. Tô de boa? Então, tem um desafio pra você aí, hein, filho? O Giga é gigante, hein, velho? O Giga falou que você não consegue, pai, ficar mais shapeado que eu em 50 dias, pai. Não, eu falei que consegue sim. Ficou mais shapeado que você? É. É fácil, tá doido, mano. Qual a chance, mano? Porque essa quarentena realmente ferrou com o meu shape. E minha intenção agora, como eu não vou competir mais, né? Eu ia competir em junho e no final do ano. Só que pelo visto e pelo andar da carruagem aí, as competições de fisiculturismo não vão ser liberadas tão cedo, né? E se você não sabe, a última vez que eu competi foi no ano passado, né? No final do ano passado, em novembro, na Mens Physique. Onde eu fui campeão em duas categorias lá nos Estados Unidos. Fui pro overall, infelizmente não ganhei o overall. Mas assim, só de eu ter ganhado as minhas categorias já fiquei muito feliz. Só de eu ter ido pro overall já fiquei feliz pra caramba. E desde lá, eu tava me preparando pra competir em junho. Mas aí veio essa questão de crise e quarentena e eu parei. E agora minha intenção é recuperar meu shape, cara. Colocar o melhor shape da minha vida e eu vou aproveitar essa oportunidade pra ser um incentivo. Às vezes o que muitas pessoas precisam é um incentivo, é uma data. A gente erra muito nessa questão de evoluir na musculação, porque a gente não estipula prazo, sabe? Eu tenho que melhorar meu shape até dietal, porque esse dia eu vou fazer uma sessão de fotos, então tem que estar bem nessa sessão de fotos. Cara, se você não tem costume de fazer isso e estipular metas, comece a fazer isso. Porque foi a partir do momento que eu comecei a me comprometer publicamente que eu ia melhorar meu shape. E estabelecer uma data que eu melhorei de verdade. Ó, eu tenho tantos dias pra secar e dia tal eu vou mostrar meu shape pra vocês. E isso não importa se você tem 10 seguidores, se você tem mil ou se você tem um milhão. Esse compromisso público faz com que a gente tenha muito mais vontade, muito mais garra de correr atrás dos nossos objetivos, pra mostrar o resultado final no dia certo. Então assim, fiquei felizão com essa proposta da Growth, mas entendam o seguinte, não é Lely substituindo o Leo Stronda, até porque o Leo Stronda foi cogitado pra participar desse projeto, mas ele não aceitou. Eu entendo os motivos dele, também entendo os motivos do Toguro de chamar ele, mas basicamente é isso, tá, cara? Vamos aproveitar essa oportunidade aí pra colocar o shape. Como eu falei pra vocês, as informações que eu tenho são essas, tá? Que eu vou participar desse projeto, Toguro vai participar, e é bem provável que o Gorgonoid participe e ainda tá se cogitando nome do Natural pra Cavalo, do Pintor Maromba e por aí vai. E assim, pelo que eu entendi, eles tão querendo fazer um evento realmente cabuloso, sabe, cara? Um palco, uma competição de verdade, pra ver quem vai estar com o melhor físico. Eu não tenho nem ideia de como que isso vai ser julgado, mas eu nem me importo, sabe, cara? Porque se eu for fazer esse projeto, não é pra mostrar pra ninguém que eu tô melhor, é pra mostrar pra mim mesmo que eu consigo me superar a cada dia e que eu consigo ser melhor do que eu fui ontem. Eu não sei qual que vai ser o critério, sabe, de avaliação. Por exemplo, o Leo Araújo, se ele participar. Leo Araújo é gigante, cara, ele é bodybuilder. Eu nunca que vou ficar naquele tamanho do Leo Araújo, quanto mais, em 50 dias. Eu não sei se vai separar pessoal que é mais da Classic Physique, pessoal que é mais da Men's Physique. Por exemplo, Pintor Maromba seria um cara que iria pra uma Men's Physique, né? Então talvez comparar o meu shape com o dele, não sei, cara, não sei. Mas vamos ver o que vai rolar, né, cara? Em breve a Grova vai me mandar mais detalhes. Eu vou ter que ir pra São Paulo também pra fazer algumas gravações. E provavelmente vou treinar na Academia do Felipe Franco. E é até legal isso que a gente pode fazer uma gravação junto do Felipe Franco avaliando o meu shape, de eu treinando com ele, ele passando dicas pra mim pra competir na Men's Physique. Porque igual eu falei, eu já competi? Sim, mas foram duas vezes só. Felipe Franco já competiu um milhão de vezes, é profissional, é um cara foda no meio, né? Mas então foi isso, cara. Vídeo rápido de esclarecimento pra vocês. Não esquece de deixar o like, tá? Se você gostou. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, porque a meta nossa é bater 2 milhões de seguidores, cara. A gente já tá quase batendo. A gente tá com mais de 1 milhão e 800 mil seguidores, então clica nesse botão de se inscrever aí pra gente bater esses 2 milhões. E foi isso, cara. Não esquece, projeto gordinho tá rolando aqui no canal. A gente já postou o treino deles, já postamos a dieta que eles vão fazer. Então no próximo vídeo do canal aqui, que vai sair no domingo, vocês vão ver realmente o começo desse projeto dos gordinhos, onde a meta deles vai ser perder no mínimo 10 quilos em 30 dias. Lembrando que no final desse projeto com os gordinhos também, você, você que quer secar, você que quer emagrecer, quer queimar gordura e ganhar massa muscular, você vai ter essa oportunidade aí de ser acompanhado por mim e vai ter a oportunidade de fazer esse projeto comigo. Eu tô bolando realmente aqui uma coisa muito nova, algo que eu nunca fiz aqui no canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa oportunidade, beleza? Então foi isso. Como eu falei, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que no Instagram tem muito conteúdo exclusivo, eu posto muita coisa no Instagram que não tem aqui no meu canal no YouTube. E, cara, o YouTube tá batendo quase 2 milhões e o Instagram tá com 500 mil, cara. Então me segue no Instagram lá e tamo junto, véi. Valeu, falou, fiquem todos com Deus e... Tchê, até o próximo vídeo! Tem um cara que tá todo dia lá na academia e tá pegando menos peso que a minha tia e avó Chega todo agoniado pra ficar inchado porque vai sair no feriado pra dançar forró Ele diz que a marombada chega junto e chama de presunto, cê pode furto a graveta sem dó Tá zoando todo mundo, ainda quer reclamar? Para de pegar no meu pé, papacá! Então veio uma menina, se apaixonou, adicionou, ela recusou...